De volta ao programa Mulher.com e agora tem a finalização desse passo a passo, uma linda caixa para relógios. Aqui nós estamos fazendo numa caixa tamanho um pouquinho menor e além desse modelo, você gostou dessa dica? Olha o que nós reservamos também para esse bloco, uma outra opção, um outro modelo. Só escolher o que mais lhe agrada, o que na sua opinião mais vai agradar aí o marido, o filho, o sogro. E aqui é legal a dica, gente, do forro que a Mar comentou, né? Que é a tinta e o floque. Ali está vendo os fechinhos ali. E tem um paráquia ali. Essa caixa não vem com fechinho, aí eu achei que ela tinha que ter um fechinho e peguei para pôr e acabou no dano. Aí colocou. Depois a gente põe. Essa técnica é imitação de couro, mas eu já vou ensinar ela. Então aqui, olha, só para finalizar, eu passei o Max Betulmann sobre o carimbo também, né? A gente põe a tampinha dele aqui para ficar legal. E esse acabamento que eu falei que a gente dá aqui, a gente utiliza uma fitinha de couro, ó. Depois a tampa eu vou ter que tirar. Então eu vou passar aqui. Aqui por baixo a gente está todo sujo, mas depois a gente tem que fazer esse acabamento novamente. Eu vou passar aqui, ó. Um finitinho, bem fininha de tec-bond. E finaliza com a fitinha de couro. Se fosse para mulher a gente ia usar galão, né? Fita, mas para mulher a gente usa uma fitinha básica. Mais um lado. E você pode, ou não, Tati, fazer uma decopagem. Tem homem que gosta, tem homem que não gosta. Eu vou dar uma ideia de decopagem nessa tampa, porque aquela ali grande já está sem decopagem, né? Aqui tem uma opção sem decopagem, só com carimbos. Sem decopagem, só com carimbos. O Max Betulmann, né? Que deu esse tom aí de envelhecimento. E agora a gente finaliza a tampa com uma opção. Isso. Então aqui, esse último lado não está colado ainda, né? Não está finalizado. Fiz aqui os dois lados, fitinha. Então eu tenho aqui alguns papéis que eu já recortei. Então a gente pode fazer uma opção assim. Ou a gente pode fazer uma outra opção assim. Tá? O que você quiser, você pode estar utilizando. Ou não, você pode colocar só uma palavra escrito relógios. Pode fazer o que você quiser aqui em cima, tá? Então decopando aqui. Eu não vou ensinar decopagem nessa, porque eu vou ensinar na outra. Tá. Tá bom? Essa é a ideia mais simples, mais envelhecida e sem decopagem, pra quem não gosta de fituragem. Segunda alternativa. Segunda opção. A caixinha com vidro. Essa já é uma caixinha um pouquinho mais cara, tá? Então vale a pena pra presente. Às vezes pra vender depende muito do seu público, mas ela é muito linda. Porque ela já vem forrada de fábrica e tem o vidrinho pra gente ver, escolher e tal, né? Lógico que não cabem tantos relógios, mas é uma caixinha mais bonitinha. A técnica é a técnica de imitação de couro. Então aqui eu tenho a caixinha. Nas etapas que a gente vai precisar. O fundo dessa caixinha tá com duas de mãos da tinta PVA terracota, tá? Passa, lixa, seca, passa de novo. São duas de mãos e ele fica nesse topo. Daí a gente vai pegar a tinta chocolate. Põe a tampinha pra cá. Um copinho, tá? Um recipiente um pouquinho grande, porque a gente vai utilizar água. Põe a tinta PVA chocolate aqui. Bem pouquinho. E vou pôr água. Então deixa eu recortar um pedaço do meu paninho e vou utilizar ele pra pôr água. E vou pôr um pouquinho de água aqui pra tinta ficar bem aguada. Tira o excesso do paninho, porque eu vou precisar desse paninho aqui úmido, tá bom? Mistura bem aqui. A tinta é bem aguadinha, ó. E vou fazer o seguinte. Passo em toda a superfície. Essa tinta é chocolate, não precisa afastar não, tá? Bastante. Em seguida, com o paninho molhadinho. E aí você faz uma trouxinha bem rugadinha assim, tá? A gente bate em cima pra tirar os excessos. Aqui, tá? Espera secar e eu já tenho aqui um lado seco. Vou pegar essa mesma tinta aqui, vou despejar um pouquinho dela aqui. E vou pôr aqui junto com esse chocolate um pouquinho do PVA preto. Bem pouquinho, porque o preto é uma tinta bem mais forte. Coloco aqui um pouquinho da tinta preta. Então ele vai quebrar aquele restinho de chocolate que tinha, quebra um pouquinho o preto pra ele não ficar muito escuro. E vou pôr mais um pouquinho de água aqui pra ela ficar mais aguada. Tem que tá bem seco a parte feita com o chocolate, tá? Aí eu vou passar essa misturinha só aqui, a largura de um pincel. Venho com a minha trouxinha bem rugadinha e bato primeiro aqui nas emendas, pra não ficar aquele ré tão feio. Depois eu bato no resto. Então a gente vai fazer um sombreado com esse preto, deixando todo esse meio aqui mais claro. Vou tirar um pouquinho do excesso aqui, meu pano tá muito molhado. Aqui tirei todo o excesso. E espero secar. Tá secando, ele fica assim, ó. É lógico que aqui, como a gente fez esse lado já tava pronto, né? Aqui tá um pouco mais carregado de preto, mas não tem problema. Aqui, na hora que terminar, é bom sempre a gente fazer mais claro, porque se a gente quiser escurecer, a gente consegue. Então na hora que secar, se você achar que tá muito claro, passa o preto de novo. Tá muito claro ainda? Passa o preto de novo. Tá? E aí a gente tem assim. Só que a imitação de couro, ela tem que estar utilizando um verniz especial. Que é um verniz que é um verniz marítimo, um verniz que a gente passa na nossa casa em móveis, portão, janela. É um verniz marítimo, tá vendo? E ele é um verniz que é amarelado. Então pra mudar disso aqui, pra isso aqui, ó, esse tom de diferença tem que ser o verniz marítimo. Você não consegue fazer, chegar nesse tom aqui de cima sem o verniz marítimo. Com outro verniz vai dar brilho, mas vai ficar esse pretão escuro, tá? Então eu vou fazer a decopagem primeiro, né, Tati? Aqui eu vou pegar minha figura. Vou fazer a decopagem aqui na tampa. Aqui já tá pronto. Plastiquinho, cola gel, rolinho e pincel. Então eu vou começar. A gente só pediu pra confirmar a cola que você usou aqui, o nosso cordãozinho de couro, foi a Tecbond. Tecbond. Tá, gente? Cola instantânea Tecbond, acho que essa que eu utilizei é a número 1. A número 1, ela é mais rápida. Tem a número 1, a número 2 que é média e a número 3 que ela é bem lenta, possibilita você movimentar o objeto. A 1 é bem rápida, você colou, tá colado. Então eu vou passar aqui, Tati, ó. E agora na decopagem é a cola. A cola gel. A cola gel. Aquarela Brasil. Que é a própria pra decopagem. A própria pra decopagem. Tira o excesso, né, com o rolinho. Colocar esse assim. Fixa bem. Como um vai sobre o outro, eu vou fazer assim. O primeiro eu ponho o plastiquinho. Aí eu volto a passar a cola. Rolinho. E fixo o segundo por cima. Só que eu não vou usar o plastiquinho, porque aqui já tem cola. Então eu vou só com o pincel do centro pra fora. E aí secou, passa o venismo marítimo. O venismo marítimo precisa de 24 horas pra secar completamente, tá, Tati? Perfeito. Passo em toda a tampa, em toda a lateral da caixa. Em tudo. Em tudo. Caixa todinha, 24 horas, pra ele secar completamente e conseguir esse brilho aqui. Perfeito. E no interior, tem até no site da mulher.com o vídeo, porque eu não sei o que você já falou uma vez. Procure lá no site da mulher.com, gente, os vídeos de arquivo. Clica em artesanato, depois naquele espacinho de busca, clica lá, Marisa Magalhães. Vai aparecer todas as aulas. Eu lembro que tem. A gente fez aqui ao vivo, um passo a passo. Na verdade, assim, pra você fazer isso em casa, se você quer flocar como esse, que é preto, você vai pintar toda a caixa por dentro de preto. Uma de mão só, não tem problema se ficar manchado, nada. Vai passar cola ultra permanente duas vezes. Passa, espera secar, passa de novo, duas vezes. Dessa segunda vez, pra você jogar o floc, você faz à noite e só joga o floc no dia seguinte. Aí você joga o floc dentro da caixa, fecha, chacoalha, tira o excesso, pronto, tá coladinha. Tá pronto. Adorei. Mãe.